Tenho certeza que o pessoal mais burro que tá em casa ficou muito feliz com o seu cuidado. Mas quem é mais burro tá sempre muito feliz, Julinho? Essa é a beleza da burrice. Este homem não passa frio, está coberto de razão. Cara, a ignorância é uma benção, velho. A ignorância é uma benção, cara. Venhamos e convenhamos, jovens, depois que vocês se radicalizaram, depois que vocês começaram a ver a materialidade pelo que ela é, dói, não dói? Dói. Nossa, eu lembro com saudades de épocas mais simples, cara. Como eu lembro com saudades de uma época mais simples e mais tranquila, cara. Meu Deus do céu. O preço que a gente paga por meter o óculos do Day Live, cara. Como a materialidade dói. Eu entendo sua dor. Exato.